O meu pai passou 30 anos na cadeia por um crime que ele não cometeu E agora ele é um super herói vingador A minha mãe é uma gestão de risco, só com o presidente duas vezes E eu não fui à lua no Apolo 11 porque eu tava com catapora Eu fui criado por um bando de lobos e ensinei a nossa língua pra eles Eu sou profissional em Karatê, mas só no espaço Eu diria qual é a cor da minha faixa, mas seus homens despreparados não iam enxergar Eu criei um instituto de educação pra golfinhos com meu nome Eu inventei golpe, água e hambúrguer Serve como símbolo, significante apenas em termos que está sendo representado ou indicado Ah, você quis dizer simbólico Sim! O que? Clayton, temos que chegar à raiz das suas mentiras Por que você acha que faz isso? Então, sabe o que? Pode falar quando estiver pronto Tá bom, eu acho que é porque... Tudo bem, pode falar quando achar que é o momento certo Tudo bem, amigão, estamos aqui pra ajudar Tá, fala aí É porque eu sou uma né, entende? Eu não gosto do meu eu de verdade, então eu minto Eu prefiro viver num mundo onde todos gostam de mim e pensam que eu sou demais Não tem que mentir pra fazer as pessoas gostarem de você É, você tem um monte de qualidades ótimas Eu tenho? Tipo quais? Ah, é que são muitas pra citar Tenta! Ah, você... você é vermelho Você... tem dentes Você... é... você... é... você... é por isso que você é especial Tem razão, eu acho que ser alguém já é o bastante Eu não preciso mais mentir, gente, valeu mesmo Relaxa, não precisa ficar sensível Ah, brincadeirinha Chega, agora já deu Enfim, já podemos contar pro Tobias que você mentiu sobre a briga Tá vendo, galera? Elas estão literalmente se atirando em mim Já estou ficando com vergonha por você Ah, o Clayton sabe do que as garotas gostam Não sabe, garotão? Ele já namorou seis gêmeos ao mesmo tempo Hum, parece meio complicado e repetitivo E uma mentira, não é mesmo, Clayton? É, eu nunca tive uma namorada porque eu tenho problemas de comunicação E também tenho problema nas glândulas O meu fígado começa a feder se eu chego perto de garotas Faz eu ficar com bafo de pneu queimado e estrume Cara, total sinceridade Meio que informação demais, mas foi boa mesmo assim E eu também tenho uma sarna contagiosa Não, 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 pode parar Eu quero dormir esse mês, valeu Peraí, aquela história com o urso Mentira E aquela vez que pilotou uma lancha no shopping Mentira O quê? E o golpe desintegrador de coração Mentira Mas é verdade sim Poxa, você estava indo bem Agora começou com isso de novo Mas é verdade A gente sabe que não é É sim Ah, jura? Então por favor, vai em frente Faz, faz aqui agora na frente de todo mundo Manda o seu golpe especial no Tobias É, o quê? Não, não, não Vai ficar tudo bem porque é uma mentira Ele não sabe lutar com o Gifu Ele vive num estado permanente de inércia Ah, é? Tá bom, você pediu Não, não, não foi eu que pedi Foi ele Tchau 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 Tchau